Olá, o meu nome é Agatha e o meu e-mail é ui.duniazada.gmail.com Se quiser uma leitura privada, por favor, escreva-me, que eu terei todo o gosto de trabalhar consigo. Esta é uma leitura interativa, em que eu vou usar a cruxéltica, que é uma tiragem de 10 cartas, e você escolhe 1 ou 2, e esta leitura é válida a partir do momento em que a encontra. Portanto, pode encontrá-la em 2020, em 2030, se ainda houver YouTube, ela continua a ser válida. Portanto, o que é que você tem de saber, digamos, para os próximos 6 meses? Eu já lhe digo, ok? 1 ou 2? 1 ou 2? Muito bem. Vamos para a leitura 1. Olá. Escolheu a primeira leitura, não foi? Muito bem. O que é que precisa de saber para os próximos 6 meses? Como eu disse no princípio, vou usar a cruxéltica, que é uma tiragem de 10 cartas, e esta leitura é válida a partir do momento em que a encontra. É assim. Pode ser, nesta leitura pode haver alguma coisa que, pode ser que toda a leitura seja mais válida para si, ou fale para si diretamente, e novamente, se encontrou este vídeo era porque era suposto encontrar este vídeo, ou pode ser que uma parte, parte de algumas cartas, sejam mais relevantes para si, para os próximos 6 meses, ok? Ah, se quiser uma leitura assim deste género, eu estou a fazer um especial, um especial, em que pode ter 10 destas leituras, e esta é uma leitura de 10 cartas, portanto, pode ser entre 20 a 30 minutos. Eu agora sou capaz de levar menos tempo, mas, entre 20 a 30 minutos, se quiser adquirir um bundle, um pacote de 10 destas leituras, tenho um preço especial, portanto, e não importa quando é que encontra. Pode encontrar novamente aqui em 2020, 2050, não, já estou super velha. Bem, o que é que, 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 o que é que espera, ou a espera, em termos financeiros e económicos, para os próximos 6 meses? Ok? Cortar. E agora, tema central. Aquilo que ainda não é visto. O tema, a raiz, o motivo, as causas, o passado e influenciar o futuro. Então, como eu já disse antes, não importa quando é que encontraste a leitura, era suposto encontrá-la quando a encontrou. Aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer, o mágico, a minha carta favorita. O futuro próximo, um mês, dois meses, mais ou menos. Você e como se sente. Os outros, o meio ambiente à sua volta. Medos, desejos, desconceito. E o resultado final. Portanto, esta, para aqueles que escolheram a leitura 1, é uma leitura económica, é uma leitura financeira, é uma leitura sobre money. Vamos ver qual é o conselho. Eu só vou ver esta carta no fim. Para o conselho, eu vou usar o Messenger Oracle. E para esta leitura, estou a usar o Babi Eri Taro. Ok. Conselho. Qual é o conselho? Eu só vou ver no fim. Ui, olha. É esta aqui. Qual é o conselho para si? Vamos lá ver. Quantos arcanos maiores? Temos um, temos dois, temos três. Uau. Quatro. Quatro arcanos maiores. Portanto, é capaz de ser um, nos próximos seis meses, podem trazer algumas transformações, podem trazer-lhe algumas transformações a nível económico, a nível financeiro. Qual é o tema central? É o três de pentácolos, é o três de ouros, é money, pentácolos, dinheiro, três de moedas. E é interessante que está aqui, é uma senhora ali com o relógio, parece que o relógio está quebrado, está parado. Normalmente, o três de ouros, o que é que é o três de ouros? É quando nós estamos a desenvolver algo, uma habilidade, ou já somos peritos em alguma coisa que nos traz dinheiro, que nos dá dinheiro. Portanto, isto pode ser no contexto da sua carreira, em que você trabalha para outras pessoas, ou algo que você faz, em que você não trabalha para ninguém, ou tem clientes, ou faz algo que vende. Isto até pode ser a nível artístico, pode criar algo que é adquirido pelas outras pessoas, porque reconhecem o seu talento e a sua competência. Por exemplo, agora de repente pensei, você pode ser um criador ou uma criadora de software, de jogos, seja lá o que for que faça, é algo que é muito bem feito, é algo que é admirado, e é algo que é pago pelos outros. Admiram o seu talento, a sua competência, o facto de ser um perito ou uma perita naquilo que faz, e quando está a fazer isso, seja lá o que for, quando está a trabalhar naquilo, o tempo parece que para, você nem olha para o tempo. Isto também pode ser escrever, qualquer coisa criativa. Isto é assim, isto já é aquilo que você é, isto é o tema central e vai dedicar-se cada vez mais a isso durante os próximos seis meses, ou é algo que quer desenvolver ainda mais. Há algum género de competência que você tem e você quer juntar algo a isso. Sei lá, vou dar um exemplo. Digamos que você é professor de línguas ou professora de línguas e sabe, dá aulas de inglês, mas também sabe, faz de conta francês, mas não sabe o suficiente para dar aulas. Pelo menos é a sua opinião. Durante os próximos seis meses pode, por exemplo, dedicar-se à aprendizagem do francês. Assim, de uma maneira mais dedicada, vai dedicar-se a algo, vai dedicar-se a algo que lhe traz dinheiro, ou que lhe faz com que você avance na sua carreira, ou que lhe traga mais clientes. Isto é o tema central. Depois, aquilo que ainda não é visível, nós temos, ui, uma carta não é lá muito boa, que é o cinco de copas. E sim, há aqui algum género, haverá algum género de arrependimento. É assim, se calhar você está a dedicar-se a alguma coisa que lhe traz grande alegria, mas vai-se arrepender disso, se calhar, porque talvez não lhe traga o dinheiro que você pensou que ia trazer. Talvez não lhe traga as recompensas monetárias e financeiras que você pensou que lhe ia trazer. Portanto, há aqui algum arrependimento, ou vai-se sentir arrependido, ou arrependida, naquilo que está conectado com o seu trabalho, com a sua carreira, com a sua vida económica, com a sua vida financeira, estou a pensar em outra coisa. Mas imagino que você quer avançar em algo que sabe fazer, mas aquilo que vai-se arrepender, porque vai achar Ah, Deus tem muito dinheiro. Paguei muito por aquele curso para aprender sobre isto. E se calhar não era preciso, porque eu já sabia. Isto é uma forma de ler, ok? Depois, a base, os motivos, a raiz, temos o mundo. Mudou. Você quer mudar de vida. Seja o que for que esteja a acontecer, naquilo que está conectado com a sua carreira, com a sua vida financeira, com a sua vida económica, você quer deixar algo para trás e iniciar uma nova fase, uma nova etapa da sua vida. Esta é uma forma de ler. Outra forma de ler, você quer ter sucesso. Porque normalmente o mundo está conectado com sucesso. Você quer alcançar algum género de promoção, de vitória, quer ser elevado ou elevada profissionalmente. Por isso está aqui a concentrar-se naquilo que sabe fazer muito bem. Outra forma de ler também. Esta carta também está conectada com o estrangeiro. Portanto, talvez, você esteja a trabalhar em algo, esteja a obter uma certificação durante os próximos seis meses. Para quê? Para que depois possa emigrar e ir para outro país e trabalhar. Pode ser no mesmo género de carreira ou mesmo género de companhia, mas precisa de, sei lá, de uma certificação, ou precisa de aprender uma nova língua, qualquer coisa para poder emigrar, para poder ir para o estrangeiro, para poder ter acesso a melhores oportunidades. Para que a sua vida financeira e económica melhore. Depois, o passado a influenciar o presente e o futuro. E como eu já disse antes, esta leitura é intemporal. Quando você a encontra, era suposto encontrá-la. E como eu já disse antes também, se quiser algo parecido, num bundle, numa leitura de dez, dez destas, dez leituras deste género, eu tenho um preço especial para si, ok? Agora, o passado a influenciar o presente. Temos aqui o Irmita. E volto aqui a pensar novamente em estudo, em pesquisa. Você até pode ser um professor ou uma professora universitária, que trabalhou em algo duramente, esteve a trabalhar uma tese, um doutoramento, qualquer coisa assim desse género, e agora está quase a terminar, está quase a completar, e quando fizer isso, vai poder ir para uma universidade maior, para uma universidade mais conceituada, ou depois de, pensei em professor, não é? Mas pode ser qualquer outro género de coisa. Mas houve estudo no passado, houve pesquisa aturada e profunda, houve noites em que você passou sem dormir para se dedicar a esta capacidade, a esta habilidade, a esta competência que lhe vai trazer, que lhe vai abrir portas em termos profissionais, e você já está a estudar para isto, para esta certificação, já há bastante tempo, eu diria. Já é um estudo onde, se calhar, eu de repente pensei 9 anos. Mas você dedicou-se mesmo a isto. E se for, por exemplo, se for algo criativo, há pelo menos, eu diria 9 anos, há pelo menos 9 anos que você se está a dedicar a isto, a aprender a pintar, a aprender a esculpir, a fazer, sei lá, jogos, qualquer coisa. Já é, você já é um perito ou perita naquilo que faz. Agora, o que está na sua mente ou aquilo que você quer? Nós temos o mágico. Você quer determinar o curso da sua vida. Você quer manifestar, trazer à realidade aquilo que você deseja concretizar. Você não quer estar ao sabor da maré, não quer que os outros decidam por si, quer ser você a decidir o curso da sua vida económica, financeira, o curso da sua carreira. Eu diria que está a usar a lei da atração também, para conseguir atrair para si, ou os clientes que quer, ou o emprego que quer, ou a carreira que quer. Depois, o futuro próximo, pode ser daqui a um mês, dois meses, porque esta leitura é para seis meses, independentemente de quando encontrar, temos o de pendurado. Portanto, vai haver aqui um período de espera, de espera de pelo menos um mês, dois meses, você vai ter que esperar qualquer coisa, algum tempo. Agora, isto também pode ser, sei lá, por uma resposta, pode ser isso, se calhar você vai, ou já se candidatou a vários locais, estou a pensar novamente em universidade, não sei porquê, mas pode ser empresas, por aí fora, e ninguém lhe está a responder. Portanto, vai ter que esperar mais um mês ou dois, ou, também estou aqui a pensar, doze dias, doze semanas não, doze semanas não, mas, durante o mês de dezembro, também, ou, vai ter que sacrificar algo, o que também, vai ecoar, o significado desta carta, que é o cinco de copas. Você vai se arrepender, ou vai estar, arrepender-se, de alguma maneira, por, ter que sacrificar algo, mas, eu diria que, se vai sentir mais ou menos, obrigado, ou obrigada, a sacrificar algo, de maneira, a poder avançar na sua carreira, ou de maneira, a poder, melhorar a sua vida económica e financeira. Depois, a próxima carta, representa o, ou representar a si, e aquilo que você sente, e aquilo que você pensa, às vezes, também pode representar outras pessoas, e a maneira como lidamos com outras pessoas. Nós temos aqui, o cinco de espadas, é assim. Você pode estar, assim, muito orgulhoso, ou orgulhosa, das suas capacidades, e sabe que é muito bom, naquilo que faz, ou que é ótimo, naquilo que faz, que não há ninguém, melhor do que você. Pode estar, assim, ser um bocadinho arrogante, ok? E também, há aqui este sentimento de, eu vou destruir a competição. Eu vou destruir aqueles, que estão a competir, pelo mesmo lugar que eu. Até você pode estar, na mesma empresa, não há aqui, vontade de ir para outra empresa, ou de ir para outro país, está na mesma empresa, mas está a estudar algo, está a treinar algo, para poder avançar, e levar o seu estatuto, para dentro dessa empresa, onde está, e está a competir, dentro dessa mesma empresa. Se calhar, há muita gente, a competir pelo mesmo posto, e você, o seu ponto de vista é, eu vou destruir, todos aqueles, que se metam à minha frente, eu vou vencer, vou vencer esta competição, eu vou ser aquele que é escolhido, ou escolhida. Isto é uma forma de ler esta carta, e é assim que pode ser suficiente. Ou também pode ser, que há alguém, que não está a deixar avançá-lo, não o está a deixar, ou não a está a deixar, avançar, na sua carreira, na sua vida económica, na sua vida financeira, é uma pessoa que é muito arrogante, é uma pessoa que é muito difícil de lidar, é um oponente complicado, e talvez a única maneira de você conseguir lidar com esta pessoa, ou é sair da empresa, ou é avançar os seus estudos, ou ir para outro país, esta pessoa pode estar a afetá-lo, ou a afetá-la de maneira um bocado negativa. Agora, os outros, o meio ambiente que o rodeia, ou a rodeia, e a forma como as outras pessoas o veem, ou a veem. Nós temos aqui o rei de copas. Pode ser que as outras pessoas, estejam a vê-lo, ou a vê-la a si, como alguém que, tem muita paciência, como alguém que é muito empático, ou empática, como alguém que é uma pessoa, que é muito intuitiva, uma pessoa que é muito generosa, uma pessoa que sabe perdoar, também podem estar a vê-lo, ou a vê-la a si, como alguém que percebe as coisas, percebe o meio ambiente, sem que, tipo, entra numa sala, e percebe o que é que está toda a gente a pensar, ou a sentir, e ninguém lhe precisa dizer nada, você apanha as coisas no ar, e as pessoas que estão à sua volta, veem-no, ou veem-na, desta maneira. Agora, isto também pode ser o seu oponente, ou oponente, pode ser este, esta pode ser uma pessoa, assim, muito, um bocadinho venenosa, pode ser de um signo, pode ser um homem, de um signo, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, de um signo de água, escorpião, caranguejo, ou câncer, ou peixes, que é, que pode parecer aos outros, como uma pessoa muito generosa, muito simpática, atenta, uma pessoa boa, e não sei o quê, mas consigo, não se comporta assim, consigo, é uma pessoa venenosa, é, e tem assim, tem outro género de comportamento, este pode ser o seu oponente, eu estou a pensar que é um homem, pode ser até o seu chefe, que não quer que você avance, porque se você avançar, o trabalho dele pode ficar em risco, ou você vai para outro sítio, a ganhar mais dinheiro, e depois ele tem dificuldade, em arranjar outra pessoa, para fazer o trabalho que você faz, pelo mesmo valor, portanto, há aqui alguém que não quer que você avance, isto também pode ser o seu marido, pode ser o seu pai, pode ser um homem, na sua vida, que não quer, por um lado, que não quer que você avance, se calhar, porque se vai sentir sozinho, vai se sentir-se abandonado, ou, pode ser ao contrário, pode ser um homem, na sua vida, que a vai ajudar, ou vai ajudar a si, a elevar-se profissionalmente, e é uma pessoa que gosta muito de si, marido, parceiro, pai, irmão mais velho, uma pessoa que quer que você avance, portanto, isto depende, de pessoa para pessoa, depois, a outra carta, medos, desejos, conselho, temos o rei de espadas, e na carta, que saiu a representá-la, ou representá-la, foi o cinco de espadas, e eu disse, que isto podia ser você, e você vai destruir a competição, ou podia ser outra pessoa, que está ali, que não está a auxiliar, ou não a está a auxiliar, ok, se eu ler aqui, o rei de espadas, como conselho, o conselho, que lhe está a ser dado, pelo tarot, para de maneira, a melhorar a sua vida financeira, económica e profissional, é, você tem que estudar muito, tem que ser muito inteligente, tem que ser muito esperto, ou esperta, tem que planear as coisas, muito bem planeadas, ao mínimo detalhe, tem que ver, tem que fazer as coisas, de maneira, agora, tem que planear, nem, para obter aquilo que você quer, nem que seja daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, planear a longo prazo, e também, tem que deixar de parte, as emoções, portanto, esta carta, também, pode estar a representá-la, ou representá-la a si, como uma pessoa, muito emotiva, muito sensível, mas, o conselho, que lhe está a ser dado, é, ok, você é, é uma pessoa sensível, uma pessoa, e é, generosa, uma pessoa generosa, isto, como é uma leitura geral, pode ser, um homem ou uma mulher, é uma pessoa generosa, e é assim, que as outras pessoas, o veem ou a veem, veem ou a veem como uma pessoa, muito generosa, muito sensível, muito disponível, sempre pronta para ajudar, porém, o conselho, que lhe está a ser dado, é, você tem que dar, deixar, pôr de parte, as, emoções, e usar, o seu lado racional, e o seu lado lógico, para conseguir, ir atrás daquilo que você quer, ok, agora, se esta outra carta, esta, o cinco de espadas, representa alguém, que está no seu caminho, o conselho, neste caso, seria, você tem que ser muito estratégico, ou estratégica, para conseguir adquirir aquilo que você quer, para melhorar a sua vida financeira, tem que ser, tem que pensar de maneira, tem que ser, sim, como se fosse uma batalha, mas sem ir à guerra, sem ir à luta, isto também pode, quer dizer, em alguns casos, que, há aqui problemas, do foro judicial, ou contratual, ou, há algum contrato, que você não consegue sair do contrato, de maneira, a poder ir para outro sítio, ou, o conselho também pode ser, e, logo, vai precisar de contratar um advogado, por exemplo, alguém que o ajude, ou a ajude, ou, também pode ser do género, seja o que for que aconteça, se você for promovida ou promovida, se for para outro sítio, se houver aqui mais clientes, faça contratos muito bons, contrata alguém, até, para ajudá-lo, ou ajudá-la, ou a fazer um contrato, de trabalho, por aí fora, ou a rever o contrato, que querem que possa ir assinar, não seja estúpido, ou estúpida, e não assine, sem ter a ajuda, de alguém profissional, que o possa auxiliar. Isto é um medo também, é um medo de você não quer ir para a guerra, não quer, mas o conselho é, planeie muito bem as coisas, planeie muito bem as coisas, planeie tudo muito, ao milímetro, e se precisar de ajuda, peça a ajuda de alguém profissional. Depois, o resultado final, o que é que nós temos? temos a rainha interessante, recebeu o rei de copas, e a rainha de copas, temos a rainha de copas. Eu diria que há aqui uma mulher, que pode ajudá-lo, ou ajudá-la, a elevar o seu, a sua carreira, o seu estatuto profissional, ou, a avançar, em termos económicos, e financeiros, isto também pode ser criatividade, isto, a rainha de copas, é uma pessoa muito criativa, muito intuitiva, tal como o rei de copas, intuitiva, generosa, capacidade de perceber as coisas, com muito amor para dar, isto é uma pessoa muito criativa, é se há alguns, algumas das pessoas que escolheram a hipótese 1, são pessoas, que estão, de alguma maneira, ligadas com o trabalho das artes, se não for com o das artes, que é o trabalho intuitivo, do género, fazer leituras de tarot, da astrologia, por aí fora, mas eu estou a pensar mais que é algo conectado com as artes, em que você tem que demonstrar, a sua capacidade e a sua competência, a nível artístico. Portanto, pode haver aqui, um sentimento de, conseguir adquirir aquilo que você quer, conseguir ganhar dinheiro, usando, a sua criatividade, mas ganhar dinheiro, pelo menos, eu não quero dizer dinheiro a sério, mas dinheiro, que permite que você faça, unicamente aquilo que você quer fazer, a nível criativo, isto é uma forma de ler, outra forma de ler é, pode ser que você, entre para uma companhia, em que as pessoas, o tratem, ou a tratem muito melhor, com, quase que de uma maneira maternal, pode ser que você, consiga arranjar clientes, que são clientes mais velhas, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40 anos de idade, que são pessoas sensíveis, românticas também, pessoas generosas, a todos os níveis, pessoas com quem você gosta de trabalhar, pessoas por quem você, se sente apreciado ou apreciada, a nível emocional, você vai se sentir muito bem, eu diria, no caso de 6 meses, isto também pode ser, uma companhia, onde você trabalha, onde a maioria das pessoas, são mulheres, ou pode ser, uma mulher que o ajude, ou ajude, a melhorar a sua vida pessoal, e profissional, isto pode ser, uma figura maternal, mãe e avó, também pode ser a sua esposa, por exemplo, a sua namorada, que o ajuda, ou ajuda a melhorar, a sua vida profissional, isto é muito bom, isto é muito bom, eu diria, ok, mas estude, continuo, não é, seja um estratega, ou uma estratega, e eu acho que vai conseguir aquilo que você quer, e é novamente, estas duas leis, estas duas cartas, eu estou a pensar, que você está a usar a lei da atração, para atrair aquilo que você quer, talvez usar a lei da atração, não fosse mal, para atrair aquilo que você quer, a nível de money, ok, qual é a carta de conselho, é tão bonita, stay strong, continue, fortalecido, ou fortalecida, não desista, continue, ali, este é um dragão, eu vou ler, o livrinho, este é o número que é, o número 43, 43, 43, estas cartas são máximas, então, qual é o conselho para si? A vida vai, vai dar-lhe, muitas tribulações, eu acho que sim, que há ali qualquer coisa, em termos de trabalho, ou é você que está a lutar por alguma coisa, ou é alguém que não quer que você avance, uma coisa assim, desse género, a vida vai apresentar-lhe, muitos desafios, ok, a vida vai trazer, alturas de grande alegria, mas também a alturas de sofrimento, tal como o tempo, a vida pode ser imprevisível, pode ser cruel, pode ser difícil, mas você tem a capacidade de, de sobreviver a tudo, saiba quando deve resistir, e saiba quando deve abandonar alguma coisa, ok, aprenda que algumas vezes, você vai perder, mas essa perda, vai fazê-lo, ou fazê-la assim, mais forte, portanto, continue forte, com, com fé, e esperança, você pode, sobreviver a tudo, pode haver aqui algumas perdas, sim, mas, eu acho que, eu acho que vai conseguir, obter aquilo que você quer, eu diria, se não conseguir obter aquilo que quer, pelo menos durante, nos próximos seis meses, continue, continue, não desista, vai pelo menos, durante, nos próximos seis meses, vai ter, maior sabedoria, relativamente à sua situação, ok, muito bem, agora, vamos, para, a, a leitura 2, a, leitura, 2, olá, escolheu a leitura 2, não foi? Então, para a leitura 2, eu vou, usar, The Lover's Path, tarot, e isto vai ser uma leitura de, Amori, Amori, ou, como é que vai ser a sua vida amorosa, para os próximos seis meses, independentemente, de quando você encontrou este, este, vídeo, pode encontrar este vídeo agora, em 2018, pode encontrá-lo em 2020, este vídeo é relevante para si, a partir do momento, em que o encontra, este vídeo é intemporal, e, pode ser que toda a mensagem, destas cartas, que eu vou usar a cruxéltica, que é uma tiragem de 10 cartas, pode ser que todas as mensagens, destas cartas, sejam relevantes para si, ou pode ser que parte, da mensagem destas cartas, seja mais relevante para si, não necessariamente, todas as 10 cartas, mas parte desta mensagem, se quiser algo semelhante, eu tenho um preço especial, tenho 10 destas leituras, portanto, pode comprar, pode adquirir em bundle, em pacotes de 10, e, nesse caso, seria, uma leitura, cada uma das leituras, seria entre 20 a 30 minutos, por um preço especial, contacto-me para saber, e, 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 seriam 10 leituras, ok? Muito bem, o que é que deve saber, sobre a sua vida amorosa, romântica, para os próximos 6 meses, ok? Descordar, tema central, ah, aquilo que ainda não é visível, a base da questão, motivo, interessante, o passado, influenciar, influenciar, o presente e o futuro, aquilo que você quer, casamento, amor, amor verdadeiro, encontrar a soulmate, o soulmate, futuro próximo, um a dois meses, você e a maneira como se sente, oh, que lindo, os outros, o meio ambiente que o rodeia ou a rodeia, a maneira como os outros o veem ou ou veem, medos, desejos, conselhos, oh meu Deus, e, ah, resultado final, ok, 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 então vamos também tirar aqui, uma carta de conselho, que eu só vou ver no fim, para essa carta de conselho, eu vou usar o Messenger Oracle, ah, perdão, só, hum, pois, perdão, só vou ver esta carta de conselho no fim, qual é o conselho para si? relativamente ao amor, para os próximos seis meses, este aqui, eu ainda não vou mostrar, e dou a escolha deste lado, muito bem, quantos arcanos maiores temos? Um, dois, três, quatro arcanos, ah, interessante, quatro arcanos maiores, acho que na anterior também tínhamos quatro arcanos maiores, portanto, pode ser um, os próximos seis meses, podem ser, meses de alguma transformação, a nível romântico, a nível amoroso, esta é uma leitura, se escolheu a dois, é uma leitura de amor e, o, vamos então, e se quiser, como já disse, se quiser algo, semelhante, se quiser adquirir um pacote, com dez leituras, por um preço especial, depois mando um e-mail, ok? Não é dez cartas, é dez leituras, cada leitura tem dez cartas. Qual é o tema central para si? Para os próximos seis meses, a nível da morte, nós temos aqui o príncipe de moedas, ou o príncipe de pentáculos, o príncipe de pentáculos, neste, 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 neste tarot em particular, penso que é o cavaleiro de moedas, ou o cavaleiro de pentáculos, em baralhos tradicionais, o tema central é você quer encontrar alguém, que se ainda não tem ninguém, quer encontrar alguém com quem, ter uma relação duradoura, uma relação estável, quer encontrar uma pessoa que seja leal, que seja fiel, que não o traia, ou que não o atraia, alguém em quem você pode confiar totalmente, esta pessoa pode também ter, e é aquilo que você quer, ou o tema central, esta pessoa também pode ter, ser um bocadinho conservador, ou conservadora, porque é uma leitura muito geral, apesar de tudo, tradicionalista, tem pontos de vista tradicionais, sobre as parcerias românticas, portanto, provavelmente vai querer casar-se, este é o tipo de pessoa que você quer na sua vida, se ainda não tem este género de pessoa. Se já tem alguém, então você pode estar no início desta relação, e pode estar a descobrir pouco a pouco, como é que esta pessoa é. Então há um avançar muito lento nesta relação, devagarinho, pouco a pouco, não comecem já, é não ter assim a vontade, já já já, de dar grandes juras de amor, e a gente vai se juntar, e casar-se para a semana, não, avançar devagarinho, para se conhecerem um ao outro, este é o tema central. Se você já está com alguém, se você já está com alguém, pode estar, por exemplo, casado há algum tempo, aquilo que vai ser o tema central, é talvez avançar para a próxima etapa da sua vida, que é, talvez, ter um filho. Há aqui estes anjos. Mas é que uma abertura lenta, devagorosa, uma abertura pequenina, um avançar pequenino, mas calmo, com calma e tranquilidade, para a próxima etapa da sua vida, em termos românticos e amorosos. Ter um filho, ou casar-se, ou se não for isso, encontrar alguém com quem ter uma relação que é para durar, com estabilidade, ou se já tem alguém, aprender a conhecer em si um ao outro, devagarinho, com calma, devagarinho, com calma. Ok? Depois, aquilo que ainda não é visível. Temos o set de moedas, ou o set de pentáculos, em baralhos tradicionais. Para alguns, é aquilo que ainda não é visível. Mas pode ser, que eu diria, até daqui a sete meses, ou no mês sete, ou daqui a sete meses, ou no mês sete, julho, independentemente de quando é que você vê este vídeo, ok? Você pode descobrir, por exemplo, que está grávida, ou que a sua esposa, ou namorada, está grávida, ou pode decidir, utilizar, método de fertilização, para ter um filho. Portanto, se houver necessidade, se quiser, não é? Porque há essa maneira, por várias razões, pode escolher esse método. Portanto, isso ainda não é visível, mas, se calhar, você vai, começar a, pode ser que há alguns, que escolheram, opção dois, há uma das pessoas, que tenham escolhido a opção dois, pensem em, eventualmente, comecem a pensar em, ok, estamos a tentar ter filhos há algum tempo, as coisas não estão a avançar, se calhar o melhor era, tentarmos a fertilização in vitro, ou, por qualquer outro motivo, você tenta a fertilização in vitro, mas é aqui, também. Outra forma de ler é, você vai descobrir, ou daqui a sete meses, ou no mês sete, que está grávida, ou que a sua esposa está grávida, ou que a sua namorada está grávida, ok? Ou daqui a sete meses, ou no mês sete, em julho, pode ser, você pode estar a ver isto em 2000, em agosto, de 2019, e o mês sete seria, julho de 2020. Pode haver, estou só a dar um exemplo, ou daqui a sete meses, ou daqui, ou no mês sete, você vai ponderar sobre esta relação, pode haver aqui uma nova relação, que se inicia em termos de amor, e você vai ponderar, e refletir sobre esta relação, vai pensar, ok, será que vale a pena continuar, ou, o que é que eu quero desta relação? Estes são os meus objetivos, para uma relação, será que vale a pena, você vai pensar nisso, pelo menos, ainda não é visível, mas vai eventualmente, pensar nisso, se vale a pena continuar, se não vale a pena, se vale a pena avançar, se não vale a pena, isto também é colheita, é a colheita, portanto, pode haver uma colheita, você investe, nesta relação, depois há uma colheita, o que é a colheita? A colheita é, ter um filho, ter um filho, casar, a relação, porque vocês levaram um tempo, até se conhecerem, avançaram devagarinho, a colheita é, ter uma relação estável, em que, não há dúvidas nenhumas, relativamente, um com o outro, vocês sabem exatamente, o que querem um do outro, e estão seguros, na sua, na vossa relação, a colheita também pode ser, casamento, pode ser, irem viver juntos, é um investimento, é assim, isto também é assim, para alguns, alguns podem conhecer uma pessoa, jovem, relativamente jovem, ou tem uma nova relação, e você investe, e se calhar, você começa assim, sem grandes esperanças, esperanças, mas você investe, nesta relação, e talvez, ou no mês 7, ou 7 meses depois, de ter começado a relação, é que percebe, oh meu Deus, eu investi mesmo a sério, nesta relação, ou outra pessoa, investiu em si, nesta relação, depois, as razões, o motivo, a raiz, desta leitura, temos o 3 destacas, há aqui, uma vontade, de, avançar, para a fase, é novamente, é a mulher, que está a olhar para o homem, e está a tentar perceber, se vale a pena, investir na relação, ou não, por um lado, ela está a olhar para ele, e está a julgá-lo, eu estou a ler isto, desta maneira, porque às vezes, as cartas, não são, às vezes, posso lê-la, de uma determinada maneira, outras vezes, a mesma carta, posso ler de maneira diferente, depende, ok, de leitura para leitura, é a mulher, está a olhar para ele, e está a pensar, hum, será que vale a pena, mas eu acho que ela está a dizer, que sim, que vale a pena, porquê, porque o 3 destacas, ou o 3 de paus, é uma carta, muito positiva, é uma carta, de quando a gente investiu, os nossos, quando a gente investiu, quando nós investimos, 7 de moedas, temos a colheita, que são os barcos, porque este senhor, está à espera dos barcos, que voltam para ele, que são os barcos dele, que são as riquezas dele, portanto, se investir nesta relação, por exemplo, para alguns, vai ter a colheita, vai ter o regresso, vai ter o sucesso, vai ser uma relação, que vai ter sucesso, pelo menos é o que você quer, você quer investir numa relação, que, seja uma relação de sucesso, não quer estar a investir, numa pessoa, que depois se vai embora, não vale a pena, não é? É isso que você quer, isto independentemente, de estar com alguém, ou não estar com alguém, é assim, eu acho que, não sei se, esta leitura, talvez não seja, para aqueles, que estão casados, mas, podem estar, por exemplo, podem ser, podem viver juntos, há algum tempo, e, o próximo passo, seria ter um filho, ou investirem juntos, numa casa, por exemplo, comprarem uma casa juntos, ou investirem num negócio, uma coisa qualquer assim, mas há aqui, uma sensação de investimento, vale a pena, continuar a investir, nesta relação, vale a pena, o que você quer, é que o seu investimento, dê frutos positivos, agora, o passado, em influenciar o presente, e o futuro, temos a contemplação, que é o ermita, o que é interessante, sabem porquê, porque na leitura anterior, na mesma posição, também saiu o ermita, o que é giro, o que é giro, se calhar, houve aqui pessoas, que escolheram as duas, as duas hipóteses, 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 este que é giro, é Abelardo e Heloisa, vocês sabem a história, de Abelardo e Heloisa, é aquela senhora, não, peraí, eu não sei, se foi a Heloisa, que escreveu cartas de amor, ou a Abelardo, ou foi o Abelardo, que escreveu cartas de amor, a Heloisa, houve aqui, troca, agora, 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 tenho que saber, vou ver, já não me lembro disto, vou ver aqui o livrinho, que diz isto, então, nove, sim, Abelardo e Heloisa, ok, Abelardo, era um, um teólogo, muito importante, um teólogo brilhante, e um professor, ok, na época medieval, e foi, era muito conhecido, devido ao, à filosofia, e à independência, de pensamento, era, contra, a política, da igreja, e tinha posições simpáticas, relativamente, a tradições, pagãs, mas foi o seu humor, pela Heloisa, que causou, um grande, um grande escândalo, portanto, era a história, de um amor proibido, em 1130, 1130, portanto, eu acho que, houve trocas, trocas de cartas, entre os dois, eu não sei, se isto é um mito, se isto foi mesmo, uma história, uma história real, que aconteceu, mas houve aqui, trocas de cartas de amor, na altura, e sei que era escandaloso, mas acho que, nunca houve, aproximação, entre os dois, nunca, portanto, eu estou a pensar aqui, é novamente, aqui a ideia de contemplação, e você contemplou, durante longo tempo, relativamente, ao tipo de amor, que você queria trazer, para a sua vida, que tipo de amor, é que você quer, você quer amor fiel, se calhar, esteve sozinho, ou sozinha, durante muito tempo, porque, aquilo que você quer, não encontrava, você pode ser, uma pessoa, que é muito, não importa se é um homem, se é mulher, que é um bocadinho, perfeccionista, ou muito exigente, naquilo que se refere ao amor, eu não vou estar a investir, numa coisa, ou numa relação, ou numa pessoa, e depois não tenho, aquilo que eu quero, eu diria que, é a sua forma de pensar, isso não é errado, nem é certo, é a sua forma de pensar, seja lá quem for, que esteja a ver este vídeo, portanto, houve aqui, há um período de solidão, se calhar, porque você gostava de alguém, e não conseguia, abandonar, esse velho fantasma, e não conseguia, avançar para, para alguém novo, há um período, de séria, contemplação espiritual, relativamente, ao amor, e ao que o amor, significa para si, e àquilo que você quer, do amor, ou um período de solidão, sei lá, talvez de nove anos, em que você esteve solteiro, ou solteira, durante muito tempo, e usou esse tempo, realmente, para pensar, seriamente, sobre a natureza do amor, e sobre aquilo que você queria, agora, aquilo que está na sua mente, ou aquilo que você quer, temos o Romeu e a Julieta, você quer casar-se, você quer uma relação tradicional, aliás, contemplação, o Irmita, está conectada com, o, conectada com o signo de Virgem, e há aqui, que é um signo de Terra, e há aqui, algumas cartas de Terra, portanto, você pode ter alguma coisa, no signo de Terra, Virgem, estou a pensar mais em Virgem, mas também pode ser Touro, ou Capricórnio, esta carta à tradição, é o Papa, em baralhos tradicionais, e o Papa está conectado, com o signo de Touro, novamente, aqui esta ideia, Touro é tradicionalista, Capricórnio é tradicionalista, aquilo que você quer, é seguir a tradição, você quer, a sua alma gêmea, como diz o mesmo, aqui, o Abelardo e Luísa, diz-me a mesma coisa, tem ideais muito elevados, relativamente ao amor, quer a alma gêmea, não quer mais ninguém, e quer o amor e o dever, não sei se está para ver, está aqui em latim, o amor e o dever, juntos, no casamento, ou seja, que seja fácil cumprir, não é fácil, mas você percebe, que as coisas não são fáceis, mesmo o amor verdadeiro, implica compromisso, ou seja, quer alguém que se comprometa consigo, da maneira como você se quer comprometer com outra pessoa, quer amor verdadeiro, quer casamento, quer tradição, mas quer uma alma gêmea, com o Romeu e com a Julieta, é isso que você quer, é isso que está permanentemente na sua mente, agora, se você já tem alguém, você quer, um compromisso, ainda mais sério, na relação em que está, o que é que é um compromisso ainda mais sério, ou é casamento, é sério, se vocês estão juntos há uma série de tempos, mas ainda não se casaram, ou é avançar para a próxima fase da vossa vida, que é talvez, ou comprarem uma casa juntos, ou terem filhos, quer, quer uma relação ainda mais profunda, do que aquilo que já tem, porque talvez tenha sentido, um bocadinho, sozinho, ou sozinha, na sua relação, isto para aqueles que têm, que estão num casamento, ou que já têm um casamento, agora, futuro próximo, um mês, dois meses, temos aqui o nove de estacas, que tem aqui, um feeling muito diferente, da mesma carta, em baralhos tradicionais, em baralhos tradicionais, o nove de estacas, ou o nove de paus, é quando a gente se está a defender, portanto, eu posso ler isso dessa maneira, que é, ou você se vai estar a defender, de alguém que surge na sua vida, ou a outra pessoa, vai estar-se assim um bocadinho, vai estar assim um bocadinho, com medo, de se comprometer inteiramente, de conseguir com esta relação, por exemplo, ou avançar para a fase seguinte da relação, ou realmente se envolver em uma relação, isto é uma forma de ler, outra forma de ler, que eu acho que está mais de acordo com esta carta, é paixão, não dá para ver, mas atrás destas estacas, está a Siegfried, e a namorada dele, que eu agora não me lembro, do nome dela, mas é também, está conectado com uma história de amor romântico, portanto, vai haver aqui paixão, um a dois meses, para aqueles que vão conhecer alguém, ou acabaram de conhecer alguém, vai haver assim uma paixão, momentos agradáveis, digamos, com esta nova pessoa, se você já está com esposo, esposa, namorado, namorada, há já algum tempo, parceiro, parceira, eu diria que daqui a um a dois meses, talvez, possa haver aqui a concepção, de uma criancinha, é o que eu estou a pensar, é o que eu estou a pensar, depois, a próxima carta, fala de si, representa o, ou representa a si, e a maneira como você se sente, eu acho de copas, você está apaixonada, ou apaixonado, ou acabou de se apaixonar, está assim, um bocadinho, em inglês é head over heels, ou está apaixonada, ou está apaixonada, tem o coração aberto, pronta para receber, eu também, ligo esta carta, ou relaciono esta carta, com o nascimento de uma criança, portanto, há aqui a ideia para outros de, eu quero um filho, não importa se você é homem ou mulher, você quer ser pai ou ser mãe, eu quero engravidar, eu quero ter um filho, por exemplo, ou há aqui, um sentimento de, quer avançar, de amor, romântico, você conhece alguém, e está um bocadinho, apaixonada ou apaixonada por ela, por ele ou por ela, ou, ou, quer um filho, e vai eventualmente engravidar, ou, também é, uma, um aprofundi, um aprofundamento, da sua relação, de amor, em que vai haver, cada vez mais amor, pelo menos é assim, que você se sente, agora, os outros, a forma como os outros, o veem ou a veem, e o meio ambiente, à sua volta, nós temos aqui a inocência, eu volto a pensar em filhos, volto a pensar em filhos, algumas das pessoas, que escolheram a opção 2, ou querem filhos, ou vão ter filhos, ou vão descobrir, que você está grávida, ou a sua esposa, ou namorada, está grávida, alguns, isto vai requerer, fertilização in vitro, vai requerer ajuda médica, para conseguir engravidar, portanto, as pessoas, à sua volta, isto pode haver aqui, o nascimento de uma nova criança, no prazo de 6 meses, ou no mês 7, dependendo da altura, em que você encontre, este vídeo, as pessoas, à sua volta, estão a vê-lo, ou a vê-la assim, como alguém, que está a iniciar, uma nova etapa, na sua vida, o que é que pode ser, esta nova etapa, você é mãe, ou pai, você era casado, ou casada, e de repente, agora tem filhos, por exemplo, é a nova etapa, ou, você apaixona-se, perdidamente, por alguém, de uma maneira, muito inocente, aqui, é assim, duas, há duas pessoas, um rapazinho, uma rapariga, e depois, temos o Romil e a Julieta, aqui no 9 das Tacas, temos também, outras duas pessoas, há assim, muita ideia, o feeling de, amor romântico, o amor de alma gêmea, é o tipo de amor, que você talvez, sinta pela primeira vez, algo muito forte, e a pessoa, por quem você se apaixona, é uma pessoa, que se calhar, é nova na sua vida, por exemplo, pode conhecê-la, ou conhecê-la, ou é uma pessoa, mais nova do que você, ou é uma pessoa, muito inocente, também, com muita fé, que acredita, muito alegre, quase com aquela fé, que as crianças têm, que às vezes, é independentemente, da idade, que esta pessoa possa ter, agora, medos, desejos, conselho, temos o Mundo, e o Mundo, também saiu, mas saiu em outro lugar, na leitura anterior, temos o Mundo, que aqui, é uma carta, que se chama Triunfo, e só, é novamente um casal, o que você quer, o seu desejo, é ser triunfante, no amor, é encontrar um amor, que é para a vida toda, e eu diria, que houve aqui, algum género, de, chatices, para aqueles, que estão solteiros, neste momento, houve, problemas, românticos, amorosos, no passado, porquê? Porque nesta história, está representada, a história, nesta carta, está representada, a imagem, há duas imagens, há duas pessoas, nesta imagem, é Dionísio, e Ariadne, e a história, segundo o mito, Ariadne, ajudou um heróico, agora não lembro, quem é que ele era, não sei se era Perseu, ou se era Teseu, acho que era Teseu, não tenho bem a certeza, ela ajudou, Ariadne, um heróico grego, a sair do labirinto, do Minotauro, foi ela que o ajudou, Ariadne, e depois, o que é que esse senhor fez, e era um homem, deixou, abandonou-a, numa ilha qualquer, de filho da mãe, ou seja, prometeu que se ia casar com ela, e não sei o quê, e tipo, gosto imensamente de ti, mas depois deixou-a numa, abandonou-a numa, numa ilha qualquer, e pirou-se, foi-se embora, oh, deu-lá as dílas de outro, deixou-a lá sozinha, olha, agora, arranja-te, desgraçada, não é? Ou seja, ela confiou na pessoa errada, mas depois, o deus Dionísio, que era um deus, viu o seu desespero, ou encontrou-a, encontrou-a, apaixonou-se por ela, e casaram-se, portanto, ela, houve aqui uma, uma elevação de estatuto, porque, de um homem, ela passa para um deus, portanto, é isto que você quer, você quer apaixonar-se por um homem, a sério, um homem que não a abandona, no meio do nada, é o seu desejo, você quer triunfar no amor, e você quer alguém que a ame, da maneira como você ama, com total lealdade, e com total amor, com entrega total, é o que você quer, o medo será, de não conseguir encontrar, uma pessoa destas, alguém com valor, o conselho, o que é que eu diria, como é que eu posso dizer, se isto for o conselho, o conselho é, continuar a acreditar, porque às vezes, as coisas estão destinadas, mas eu estou a ler aqui, isto mais como desejo, é isto que você quer, agora, o resultado final, para os próximos seis meses, temos aqui, o cinco de estacas, que é o cinco de paus, embaralhos tradicionais, isto é assim, pode haver aqui, uma terceira pessoa, porque é que eu digo terceira, porque há três pessoas, se você está numa relação, pode haver aqui, uma terceira pessoa, a meter-se no meio, você pode ser a terceira pessoa, Deus queira que não, e pode haver aqui, chatices, em termos amorosos, em termos românticos, e as coisas, podem não, resultar da maneira, como você quer, que resulte, pelo menos, nos próximos seis meses, depois podem melhorar, se você, por exemplo, quiser ter um filho, pode haver aqui, uma terceira pessoa, que se está a meter no meio, que está a dar, maus conselhos, à outra pessoa, imagina que você é homem, e está casado, com a sua esposa, e há muitos tempos, que vocês falaram, em ter filhos, e já tinham combinado, ok, o prazo de um ano, dois anos, três anos, vamos ter um filho, ok, e ela disse que sim, mas depois, agora, há alguém que está a falar, com essa pessoa, com a sua esposa, por exemplo, e a tentar demovê-la, dessa ideia, eu estou a dizer isto, apenas como exemplo, não faço ideia, ok, mas pode haver aqui, uma terceira pessoa, que está ali, a complicar as coisas, que está ali no meio, e a complicar a vossa relação, não importa, se você é casado, ou casada, não importa, se está com alguém, não importa, se acabou de conhecer alguém, pode haver ali, uma terceira pessoa, está a causar conflito, isto até pode ser um amigo, ou uma amiga, imagina que você, a mulher, acabou de conhecer uma pessoa, que é mais nova, do que você, e o amigo, vou dizer amigo, pronto, conheceu um homem, um rapaz, que é um bocadinho mais jovem, do que você, não é muito, ou é mais jovem, ou é pela primeira vez, esta pessoa tem, uma primeira relação, verdadeira, um primeiro, um verdadeiro relacionamento amoroso, se calhar, Dantes nunca teve, um verdadeiro relacionamento, duradouro, amoroso, e é a primeira vez, que ele tem, faz-te conta, que você tem 35 anos, e ele tem 40, faz-te conta, e é a primeira vez, que ele, apesar de ser mais velho, tem um relacionamento, como deve ser, em termos de, estável, duradouro, fiel, por aí fora, pode ser, que ele tenha um amigo, que está ali, está ali a empatar, não é? Está ali a empatar, está ali sempre no meio, não é? Por exemplo, por exemplo, tentar, o conselho seria, tentar não se envolver no conflito, tentar, se eu ler esta carta, como conselho, o conselho seria, independentemente, daquilo que acontece, o vosso amor, vai ser triunfante, e agir dessa maneira, e agir como se, o vosso amor, já fosse triunfante, ok? Agora, se você conhecer alguém, também, no prazo, seis meses, se conhecer alguém, isto pode ser conflitos interiores, podem ser conflitos seus, e você começa ali, ai meu Deus, vai ser igual, como foi no passado, ele ou ela não vai ser fiel, ele ou ela vai me deixar, sozinho ou sozinha, e você está assim, com medo de, embarcar nesta nova relação, e se calhar, fica assim um bocadinho, de pé atrás, e, e não, não, não inicia, esta relação, por medo. Agora, qual é o conselho para si? Ai não, 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 peço desculpa, enganei-me na carta, está lá a ver que era a mesma, não, enganei-me, não. Embrace the feminine, abraço o feminino, eu falei continuamente, de gravidez, não foi? Olha aqui esta senhora, para mim, é imperatriz, isto, ela está grávida. Desenvolva a sua parte feminina, se você quiser, ter um filho, desenvolver a sua parte feminina, talvez, tudo aquilo que é feminino, abraço, abraço, entre aspas, e, todas as qualidades femininas, abraço essas qualidades femininas, porque isso vai fazer, vai tornar mais fácil, conseguir, engravidar. agora, eu vou ler do livrinho, dentro de nós, há dois aspectos da nossa natureza, o feminino e o masculino, no presente, aquilo que você precisa de fazer, isto também se aplica a homens que estejam a ver este vídeo, no presente, agora, o conselho, aquilo que você precisa de fazer, é abraçar, o aspecto feminino da sua natureza, e deixar que esse aspecto feminino, feminino, guie os seus passos, e qual é o aspecto feminino? É a intuição, é ouvir a intuição, é a generosidade, é a ternura, é tudo isso, enquanto que o aspecto masculino, é mais a objetividade, maior a racionalidade, maior a lógica, e a ação também, o aspecto feminino também, é deixar que as coisas nos aconteçam a nós, sem resistirmos, ok? Agora é uma altura de ter mais ternura, ser mais ternurento, ou ternurenta, ser mais criativo, ok? Ou criativa, e conectar-se com a natureza, com a casa, com o coração, ouvir a sua intuição, e as suas emoções, ouvir a sua intuição, e as suas emoções, e isto aplica-se, aos homens e às mulheres, que estejam a ver este vídeo, seja recetivo, tenha compaixão, recetiva ou recetiva, mas lembre-se, ao mesmo tempo, que você permite, que o seu lado feminino, seja dominante, também precisa de temperar, a sua gentileza, com um fogo, que nega, toda a fraqueza, ou seja, pode ser assertivo, ou assertiva, ao mesmo tempo, que é gentil, ok? E este é o conselho, para si, em termos de amor. E pronto, esta é a leitura, que eu tenho, meu Deus! Ok, se quiser, um pacote, 10 destas leituras, envia-me um e-mail, ok? Para tuniazada, arrobasemail.com, e eu terei todo o gosto, em trabalhar consigo. Bye!